Tudo mudou Tudo dá errado então E onde está você pra me apoiar? Você me deixou sozinha e triste em vão Mas agora eu sei que a culpa é minha Por acreditar em você Minha por não querer te perder Como eu deixei isso acontecer Os outros se foram Tinha brincado você Que mentiu dizendo me amar Promessas Você disse que ia mudar Mas agora eu sei que a culpa é Minha por acreditar em você Minha por não querer te perder Não me deixei Minha por não querer te perder Minha por não querer te perder Não me deixei Isso acontece Isso acontece Isso acontece Estrela Estrela